Fala galera, Luiz do canal Por Dentro da Concessionária gravando mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje irei trazer um tema um pouquinho diferente do que a gente costuma trazer aqui em nosso canal estarei demonstrando 10 modelos oferecidos pela Toyota mas que infelizmente ainda não são vendidos aqui em nosso mercado então já assiste o vídeo até o final deixa aí nos comentários no final do vídeo qual desses modelos você teria e caso você conheça algum carro que não está na lista também pode estar deixando aí nos comentários já peço a ajuda de vocês caso você tenha caído aqui de paraquedas esse seja o seu primeiro vídeo já deixa o seu like aí se inscreve no nosso canal para estar ajudando a divulgar beleza? então é isso aí galera conto com a ajuda de vocês vamos lá para o vídeo o Toyota Venza foi lançado em 2008 no mercado norte-americano na plataforma do Toyota Camry apesar do design da primeira geração parecer quando uma perua a Toyota não vendia o mesmo como sendo dessa categoria se adequando melhor a categoria de crossover a produção do Venza de primeira geração foi feita até junho de 2015 porém a sua produção só foi encerrada totalmente em 2017 a Toyota lançou a segunda geração em maio de 2020 o veículo sendo produzido somente no Japão ganhando a versão com modelo híbrido contração nas quatro rodas parecida com o modelo do Toyota RAV o Toyota Corolla hatch foi lançado no Japão em junho de 2018 já na 12ª geração do Corolla Sedan onde foi lançado também nos Estados Unidos e na Austrália na Europa começou a ser produzido em janeiro de 2019 e estreou no Reino Unido em fevereiro de 2019 e depois foi lançado oficialmente em toda a Europa em março do mesmo ano a Toyota Land Cruiser é um veículo muito antigo na linha da Toyota inclusive esse modelo já foi vendido no Brasil como sendo Toyota Prado ele foi lançado a primeira geração em 1951 o modelo icônico e muito querido nos países onde são produzidos e é muito utilizado por ONGs, Nações Unidas, organizações humanitárias por ser um carro muito robusto também é utilizado até em exércitos nacionais e até por organizações criminosas feito esse que fez com que a Toyota proibisse a revenda do carro por um certo período para amenizar o problema a Toyota Tundra foi lançada a primeira geração em 1999 e foi a primeira picape grande da Toyota a ser produzida na América do Norte e é sucesso de vendas e é produzida até hoje famosa por seus motores V6 de 4.0 litros e V8 de 4.6 e 5.7 também tem a opção das versões TRD que vem também com supercharger no motor de 5.7 litros e gera até 504 cavalos de fábrica a Toyota Tacoma é um veículo parecido com a nossa Toyota Hilux inclusive o design do novo modelo da Hilux tem um pouco dessa versão ele foi lançado em 1995 fabricado nos Estados Unidos e no México sendo considerada a picape compacta em sua primeira geração que foi até 2004 os modelos da segunda geração que foi de 2005 a 2015 e a terceira geração foi vendida a partir de 2015 na categoria já de picape média e não mais compacta como era na primeira geração vamos falar agora do Toyota Avalon um veículo também já bastante conhecido na Toyota ele foi lançado em 1994 sendo o maior sedã da Toyota com tração dianteira considerado também um dos carro-chefes da Toyota nos Estados Unidos possui motor V6 atualmente também como ele compartilha a plataforma do Lexus mais especificamente na versão ES ele também possui versões híbridas a Toyota Sequoia foi lançada em 2001 como a versão SUV da Toyota Tundra sendo um dos primeiros modelos SUV desse porte a ser vendido na América do Norte pela Toyota esse modelo é considerado o maior SUV produzido atualmente a Toyota Highlander foi lançada em 2000 como sendo um crossover, um SUV médio construído na plataforma também do Camry era vendido como modelo acima do RAV4 até 2006 até então, até este ano de 2006 ele era o SUV médio mais vendido da categoria e logo após 2006 ele foi justamente ultrapassado pela própria RAV um fato curioso é que esse veículo teve que ser registrado com outro nome no Japão e na Austrália por conta do nome Highlander fazer parte de uma linha de acabamento que já era registrada pela Hyundai Toyota Siena foi lançado em 1997 como minivan para substituir o chamado Prévia e ele era revolucionário no segmento até o ano de 2006 por conta de ser o único da categoria a oferecer a atração AWD na América do Norte a situação mudou somente em 2020 para 2021 com o lançamento da Pacifica Chrysler chegando agora no último modelo temos o Toyota Mihai lançado em 2014 é o primeiro veículo em larga escala movido por célula de combustível mais especificamente o hidrogênio ele tem um design bem diferente ele tem um pouco de hatch, de sedã, de coupe na qual a sua ideia é justamente ser um carro diferenciado e é um carro que revolucionou o mercado assim como o Prévia na época que foi lançado por conta do Mihai seu primeiro veículo movido a hidrogênio fabricado em massa muito obrigado por ter assistido deixa aí nos comentários qual o próximo veículo que vocês querem por aqui qual a próxima lista se teve algum carro dessa lista que você achou que ficou faltando já vai deixando aí nos comentários em que caso você queira para trazer também esse estilo de vídeo mais vezes se você quer por categoria de sedãs que não são feitos no Brasil enfim deixa aí nos comentários beleza? siga nossas redes sociais e não esquece de dar aquela força compartilhando o vídeo com seus amigos e também você que não é inscrito se inscreve no nosso canal e não esquece de dar a próxima